Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, nós vamos reagir ao vídeo com mais visualizações aqui do canal. O título do vídeo é Guia Completo para Iniciantes, mas antes de continuar, eu quero pedir que você deixe seu like, que ajuda demais. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ficar sabendo. Bora lá comigo para mais um vídeo. Bom galera, é o seguinte, o vídeo tem 29 minutos, era um vídeo que não tinha edição, eu só gravei e postei. Então, para agilizar o processo de reação, eu vou colocar aqui o vídeo no 2x. Eu não sei se muita gente tem agonia de ficar assistindo o vídeo no 2x, mas é necessário porque senão esse vídeo aqui vai ser gigantesco. Então, vamos colocar no 2x e a gente vai reagindo aí ao longo, beleza? Do vídeo. Vamos lá. Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Dessa vez eu estou trazendo um vídeo para o canal, um guia completo para os iniciantes. Tem muito jogador iniciante que está chegando aí no canal e muito jogador que está começando a jogar. Bom, já dá para ver ali pelo chat, né? Ah, vocês não estão vendo porque a minha câmera está no meio, mas ó, eu fazia parte da Wars, que é uma aliança meio famosa da época. E muitos jogadores que eram da Wars ainda jogam nos dias de hoje. Por exemplo, um dos jogadores que era da Wars era o Maximus, que ficou acompanhando o X-Ghulli por um tempão. Não sei se até hoje acompanha, mas ele ficou acompanhando o X-Ghulli durante muito tempo, muito tempo. Então, tinha jogadores famosos que jogam até hoje, mas a maioria parou de jogar. Devido a muitos comentários que eu vejo aí nos vídeos. Então, eu vou mostrar para você a melhor forma para você se sair bem, se você já criou sua conta. Ou para aqueles que ainda não criaram e que quiserem ver o vídeo antes de criar, será uma dica muito boa. Para quem ainda não criou a conta e deseja começar a jogar Rise of Kingdoms, mas está procurando o conteúdo antes. Para não começar ruim no jogo, começar já bem avançado. Existe um termo que a gente utiliza que se chama jumper. Esse termo é justamente para uma abreviatura, um termo em inglês, que traduzido se chama pular. E o que significa isso? Basicamente, você vai criar uma conta em um reino antigo. Você cria sua conta normal. Só vou deixar uma explicação aqui para vocês, galera. O jump daquela época não é o mesmo jump de hoje, tá? Então, não peguem as dicas completas desse vídeo que a gente está reagindo, porque algumas coisas mudaram. Beleza? Então, o jump daquela época não é o mesmo jump de hoje. Mudou muita coisa. Quando você inicia no jogo, o jogo te coloca em um reino novo, certo? Porém, nesse reino novo, você vai ter muitas desvantagens contra os jogadores P2W. E isso vai te colocar... Eles vão te colocar uma pressão muito forte, porque esses jogadores P2W, geralmente, eles gostam de conquistar muita coisa e gostam de guerrear. Então, você vai sofrer bastante com isso. Então, o que é que você faz? Você procura um reino antigo. O que eu quero dizer com um reino antigo? Reinos antigos são aqueles reinos que já tem mais de 120 dias de vida. De era. Aqui você pode ver a era do servidor. São reinos que tem mais de 120 dias. E aí você pode migrar para esse reino para que você possa coletar todas as cavernas do mapa e todas as aldeias do mapa, ok? Você vai receber dois teleportes iniciais. Você vai receber dois teleportes iniciais. Então, se você está sozinho no jogo, se você não está jogando com um grupo de amigos, você vai utilizar um desses passaportes iniciais para ir ainda para outro reino e pegar todas as cavernas e todas as aldeias novamente, certo? Lembrando que isso só vai funcionar corretamente. Então, basicamente era o seguinte. Você criava a conta no reino novo. Você ia ganhar dois teleportes naquela época. Quando você limpasse toda a região do reino novo que você criou a conta, caverna, aldeia e tal, você migrava para um outro reino, fazia o mesmo processo, ou seja, um double jump. E aí, nesse último reino que você ficou, era lá que você ia se estabelecer. E o passaporte que sobrou ali, você poderia dar TP em qualquer momento ali na fase inicial do jogo, em qualquer lugar, que seria mais vantajoso para o seu crescimento. Então, só para aquilo que eu falei para vocês sobre o reino 1016 ser famoso na época, a gente era até um reino imperial naquela época. A gente foi um dos primeiros reinos imperiais que surgiram logo após a implementação do sistema de reinos imperiais. Então, só para vocês terem uma ideia aí. Se você não estiver jogando em grupo, se você estiver jogando sozinho, você pode fazer isso. Você criar uma conta em um reino antigo, depois que você pegar todas as cavernas e aldeias desse reino antigo, você vai e usa o teleporte de iniciante novamente para outro reino antigo, para pegar todas as cavernas e aldeias daquele reino antigo. Só que o reino que você for usar o teleporte novamente, precisa ter aqui o território diferente. Porque se for igual, não vai estar disponível para você as aldeias e cavernas. Então, você sempre olha aqui esse território e vê se o formato dele está diferente. Se você não quer tanta publicação, então você só cria em um reino antigo mesmo. Então, é dois reinos novos, como eu falei. São reinos antigos mesmo, naquela época. Hoje que não funciona mais ir para reino antigo. São esses aqui, são os últimos, que tem o nome new neles. Aqui, são esses aqui, são os reinos novos. Você vai lá e se teleporta para esses reinos. Lembrando que, sua prefeitura não pode passar do nível 7, certo? Para você usar o teleporte de iniciante, sua prefeitura tem que estar no nível 7. Então, você não pode upar sua prefeitura para o nível 8, ok? Isso é muito importante. Entendi, entendi. Então, migrava para o reino antigo. Depois, achava outro reino antigo com o mapa diferente, com o território diferente. Migrava para lá. Ou seja, gastei um TP até agora. E o segundo TP, eu migrava para o meu reino novo. Cara, era muito roubado isso, tá? Era muito roubado o Jump. E assim, era muito divertido, era muito legal. Eu não sei por que que, com o tempo, essa implementação foi sendo substituída. Eu acho, na verdade, muito melhor antes do que como é hoje em dia, mas tudo bem. Outra coisa. Muita gente, eu sei disso porque eu já tive várias contas. E quando você começa em um reino novo, uma dica que eu dou para você é sempre você estar nas alianças mais fortes. Só que, para estar nas alianças mais fortes, você precisa ter uma grande quantidade de poder acima dos outros jogadores. Como você faz para ganhar poder rápido? Uma das melhores formas para ganhar poder rápido nesse jogo é você focar nas tecnologias militares. Então, as tecnologias militares, elas te dão um maior poder do que as tecnologias econômicas. Então, praticamente, as tecnologias econômicas não dão nada de poder. Só que as militares, elas dão um poder razoável. Ainda ar que você não vai falar do matemática e engenharia? Não é possível. Tem que focar em matemática e engenharia também, rapaziada. Está correto, tecnologia militar dá mais poder, tem que focar na tecnologia militar, mais matemática e engenharia. Matemática e engenharia das econômicas para você gastar menos tempo ali nas pesquisas e construções. Eles dão um poder significativo. Então, você sempre foca nas suas tecnologias militares no início do jogo para que você possa ganhar poder e para que você possa estar nas melhores alianças. De preferência, vai para uma aliança de P2W, conversa com o líder, com os oficiais, manda mensagem, fala lá com eles que você é ativo, que você vai crescer e aproveita os presentes que eles dão. O que eu quero dizer com os presentes? Quando eles compram pacotes na loja, alguns pacotes vão te dar presentes raros. Esses presentes vão te ajudar bastante porque vem pontos VIPs, vem pontos de aceleradores, vem créditos de aliança, vem gema, enfim. Vem chave de ouro, vem diversas coisas nesses presentes. Então, aproveita e vai para uma aliança onde existem jogadores P2W. Qual civilização começar? Essa é uma pergunta feita por todo mundo que está começando no jogo. Então, eu tenho basicamente duas preferências. Vamos colocar três. Eu tenho três preferências de civilização para se começar no jogo. Que é a Grã-Bretanha, a Espanha e eu também tenho uma preferência de, cadê, cadê? Bizâncio. Eu vou explicar o porquê de cada uma delas. A Grã-Bretanha é a que eu tenho mais... Não, rapaziada. Esquece isso. Naquela época, tá? Eu achava que a Boldica era a comandante épica mais forte. E não é. Nunca foi a mais forte. A civilização correta para você começar é a China. Porque você vai conseguir evoluir o Sutsu, que é o épico mais forte que a gente tem. E, consequentemente, você vai conseguir o melhor bônus de civilização para a parte inicial do jogo. Que é a velocidade de construção, tá? E aí, consequentemente, depois você pode trocar para uma civilização de guerra. Porque você vai adquirir o itemzinho. Então, tudo que eu falei aqui de civilização, tá errado. Esquece isso. Com mais preferência. Por quê? Quando você está no início do jogo, você não consegue fazer uma marcha só de cavalaria. Ou uma marcha só de infantaria. Ou uma marcha só de arquearia. Correto? Você não consegue porque é muito difícil fazer isso no início do jogo. Então, o que é que a civilização da Grã-Bretanha faz? Ela te dá a Boldica como comandante inicial. Que é uma comandante extremamente bom para você se iniciar. Porque, além dela poder ser focada em Nucker. Nucker. Nucker são comandantes que são focados em dano de habilidade. Certo? Além dela poder ser focada em Nucker. Nucker. Você pode utilizar ela como tropas mistas, tá? Você pode utilizar infantaria, arquearia e cavalaria. Que é tudo misturado. Que não vai ter problema algum. A efetividade dessa comandante não vai ser afetada com tropas mistas. Muito ao contrário. Ela é muito bom com tropas mistas. Mesmo que a civilização seja de arquearia, né? Ela aumenta o dano de ataque de arquearia. Mesmo assim, ela é muito boa para ser utilizada com tropas mistas. Então, você... Quando você conseguir aí o cipião, você pode utilizar. Ou então, quando você conseguir um Taurus Martel, que já é comandante clindário. Cipião. Você pode estar utilizando também, mas foca nos comandantes épicos no início, tá? Foca nos comandantes épicos. Então, se você conseguir um cipião, se você conseguir até mesmo... Deixa eu ver quem é bom com boldica. Você pode utilizar com tropas mistas também com boldica. A Joana pode ser uma boa opção. A Joana pode ser uma boa opção. A Joana pode ser uma boa opção. Literalmente, se você colocasse boldica com susto, seria melhor do que qualquer um desses aí. Outros que eu falei. Mas beleza. Além de que ela que dá velocidade de treinamento de tropas e capacidade de guarnição do aliado, tá? Então, é uma civilização boa, principalmente pela comandante inicial, que vai te ajudar em Bárbaros, que vai te ajudar em Batalha, vai te ajudar em Rally. Ela também é uma comandante, entre aspas, de Rally, tá? Para iniciantes, você pode fazer ela para Rally. Só que no late game, ou seja, no jogo mais tarde, lá para frente, ela não é boa para Rally, ok? Em Bandeiras, etc. Mas para Bárbaros e para outros... Nunca foi, né, Gandhark? Nunca foi boa para fazer Rally em Bandeira, em Fortaleza. Mas ela é Rally de Bárbaros, ponto. Late game, early game... Você nunca vai usar a boldica para fazer Rally em nada, não. ... tipos, você sempre vai estar utilizando ela. A minha outra civilização de preferência é a Espanha, que ela te dá o Pelágio como comandante principal, que eu acho um comandante épico muito, muito bom. Além de que ela te dá um aumento de defesa da Cavalaria em 5%, a experiência ganha dos Bárbaros. E outras unidades neutras em 10% e produção de recursos em 20%. Eu também acho uma civilização muito boa para você começar pelo comandante principal, que é muito bom. Com o Pelágio você vai ter uma luta, uma batalha muito boa. Mas você precisa dar uma ênfase aí em fazer tropas de Cavalaria, né? E a outra civilização que eu recomendo é a Bizâncio. Por quê? Belisario é um ótimo comandante inicial também, tanto para fazer Bárbaros, tanto para o campo de batalha. Além de que aumenta a saúde da Cavalaria em 5%, aumenta a velocidade de coleta de pedras em 10% e aumenta a capacidade de hospitalar em 15%. É uma civilização muito boa que vai te ajudar aí bastante no início do jogo. Ok? Eu acho que de todas essas civilizações que eu recomendei, a Grã-Bretanha foi a pior delas, tá? As outras até que são aceitáveis ali pelo comandante que você ia começar. O Pelágio, que é bom. O Belisario, que é razoável. Agora, a boa dica, cara. Grã-Bretanha, meu Deus do céu. A minha tropa T1 para T2, de T2 para T3 e assim sucessivamente. Eu falei para vocês escolherem certos tipos de civilizações, ok? Para aqueles que escolhem civilização de Cavalaria, é óbvio que você vai focar em tropa de Cavalaria, certo? Então o que é que acontece? Todos os teus aceleradores de tropa vão ser usados para a Cavalaria. Se você escolheu a civilização de Cavalaria e se seu comandante principal for de Cavalaria, ok? Todos os teus aceleradores vão ser utilizados para a tropa de Cavalaria. Agora, se você escolheu uma civilização de Infantaria e se o teu comandante principal for de Infantaria, então você vai utilizar todos os seus aceleradores em Infantaria. Não é bem assim, né, rapaziada? Vai ser para a arquearia, ok? Não é bem assim, né? Você não deve gastar, sob hipótese de alguma, aceleração em Cerco, tá? Você não deve gastar aceleração em Cerco. Não faça isso, você vai perder a aceleração. E outra coisa, você só para de gastar aceleração em uma tropa única, quando você consegue completar uma marcha completa de 200k com essas tropas, ok? Você só para de fazer quando você conseguir 200k dessas tropas. Não se preocupa se você tiver poucas tropas de outro tipo de exército. Isso até que não está tão errado, não. Você vai ter uma maior efetividade se você fizer aquela tropa que é da sua civilização ou que é do seu comandante principal, do seu comandante mais forte. Outra coisa, atualizar as tropas de T1 para T2, de T2 para T3, enfim. No início, você não precisa fazer essas atualizações. Você sempre vai fazer as tropas que você liberar. Deixa as atualizações para você fazer em um evento que precise gastar acelerador de tropa ou então nos eventos do governador mais poderoso no primeiro estágio, que é o de treinamento de tropas. Aí você vai lá e atualiza a tua tropa para o nível superior. Por quê? Atualizando a sua tropa, você gasta menos aceleração. Porque elas demoram menos tempo para serem concluídas. Porém, o gasto de recurso é maior, mas o tempo é reduzido, certo? O tempo é reduzido. Então, você só faz essa atualização quando suas tropas, quando tiver algum evento de acelerador, de gastar aceleração, ou o governador mais poderoso. Fora isso, você vai ocupando normalmente, você vai tendo normalmente no nível que você liberar das tropas. Então, eu já falei para vocês sobre a tecnologia, já falei para vocês sobre as tropas, já falei para vocês também sobre a civilização. E agora eu vou falar sobre o VIP. Você que é iniciante, você deve focar em chegar no VIP 10. Eu sei que vai demorar, mas você deve focar em chegar no VIP 10. Por quê? Quando você chega no VIP 10, você vai ganhar uma escultura de comandante lendário por dia. Isso parece não ser muita coisa, mas vá por mim. Isso é muita coisa assim. Aqui no VIP não tem como errar, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Aqui no VIP é aquela dica certeira que não tem como ninguém errar. No início do jogo, se você estiver em uma aliança forte, que vai conquistar vários altares, vários santuários, várias passagens, você vai ganhar muita gema. Então, aproveita isso e foca no teu VIP. É por isso que eu falei para você entrar em uma aliança forte. E é por isso que eu mostrei para você como subir de poder, tá? E eu ainda vou mostrar mais coisas para fazer você subir de poder. É por isso que você deve entrar em alianças fortes para você conseguir muita gema e conseguir upar o seu VIP, ok? Outra coisa é, você que é iniciante deve focar apenas na sua prefeitura. Você que é iniciante não. Então, sempre você deve focar na sua prefeitura. Até chegar com ela no nível máximo, você deve focar na sua prefeitura. O que eu quero dizer com isso? A prefeitura, ela tem edifícios pré-requisitos. Por exemplo, ela pede sempre para você upar a muralha. E a muralha pede sempre para você upar a pedra aqui, a pedreira e a taberna, tá? Só depois você pode upar a muralha e só depois disso você pode upar a prefeitura. Então, sempre evolua esses edifícios. Bom, está correto também. Em determinados níveis, a prefeitura pede para a gente focar em outras coisas também. Não necessariamente essas três construções que eu falei, mas está correto, está ok. Você vai evoluir a academia e as tecnologias de T4, de T3, elas precisam da academia de um pouco de nível alto. Em paralelo com isso, você vai precisar upar também a fazenda e a serraria e a mina de ouro. Por quê? Você precisa também evoluir os seus quartéis pelo menos, pelo menos aí no nível 18 ou 17, tá? Deixa eles nesse nível porque vai te fazer gastar, vai te fazer produzir mais tropas. O tempo vai aumentar, mas compensa. E em paralelo a isso também, quando você terminar de construir aqui seu quartel, enfim, seu estábulo... Na verdade, não é que vai te fazer treinar mais tropas, tipo, diretamente. É mais de uma forma indireta, por exemplo. Por exemplo, se você tem os centros de treinamento de baixo nível, quando você está dormindo, por exemplo, de madrugada ali, suas tropas acabarem, você só vai conseguir pegar elas quando acordar. Então, nisso daí, você vai ter perdido 4, 5 ou 6 horas de treinamento. Então, quando você aumenta o nível do seu centro de treinamento, você consegue ter uma flexibilidade maior, né? Pô, eu sei que daqui a, sei lá, 20 horas, 24 horas, que os meus treinamentos vão estar prontos. Então, eu vou perder menos tempo com os centros de treinamento parados, sem produzir tropa. É basicamente uma forma indireta e não diretamente, como eu quis dizer no vídeo. Você vai precisar upar seus hospitais. Além deles te darem muito poder, eles vão te conceder isso aqui, ó. Uma capacidade hospitalar maior, tá? À medida que você for upando os seus hospitais, você vai ter uma capacidade hospitalar maior. Eu sei que vocês estão vendo aqui essas tropas T5, tá? Mas antes que vocês perguntem nos comentários, não. Eu não desbloqueei as tropas T5. Aconteceu um bug aí, né? Que a Lilith falou que aconteceu um bug. E ela me deu essas tropas T5. Eu até mandei mensagem pra eles. Vou dar uma pausa aqui, pra mostrar isso pra vocês. Aqui, ó. Olha o comendo do jogo. Serviço do cliente. Cadê? Tá lá em cima. Ó. Ei, vocês não me responderam o meu problema. Eu queria saber em relação às tropas T5 que surgiram em minha cidade. Porque eu ainda não liberei a pesquisa de tropas T5. Aí eles pediram a captura de tela, né? Aí eu mandei aqui a captura de tela aqui das minhas tropas e da minha tecnologia. Aí eles falaram aqui que foi por causa de um bug que aconteceu. E eles me deram como recompensa essas tropas T5. Aí eu falei, desculpa falar sobre o mesmo assunto, mas eu não entendi o e-mail anterior. Aí eles falaram novamente. Pedimos desculpa pelo inconveniente. As tropas são o que recompensamos pelo último bug. Espero sua compreensão. Tá? Foi isso que eles falaram. Então, tudo bem. Se quiser me dar tropa T5, não tem problema algum. Então, voltando aqui. Prefeitura. Muralha. Seus. A produção de tropa. E hospitais. Ok? São esses que vocês vão focar. Outra coisa. Que eu quero mostrar pra vocês. Cadê? Cadê o correio? Aqui. Não surgiu o correio pra mim agora. Mas, aqui. Sempre que surgir esse correio pra você, você pega aqueles itens que vão ter apenas os de recursos. Não pega os de gema. Só os que aparecerem de recursos. Aí você vai lá e compra. Isso é importante também porque eles vão te dar um bônus de coleta. Às vezes vai aparecer pra você isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui. Coleta aprimorada. Isso é muito bom, tá? Na verdade, isso é essencial pra você. Então, você vai lá e compra principalmente isso aqui. Deixa eu ver se tem mais coisas pra mostrar. Eu acho que é a última coisa que ele precisa mostrar. Caraca, rapaziada. Olha onde ficavam os equipamentos, ó. Eu não lembrava disso, ué. Olha onde ficavam os equipamentos. Lá na esquerda superior. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui? Essa parte da direita aqui com as habilidades, o nome do comandante era bem maior. Olha como era grande. E os equipamentos lá em cima da esquerda, eu não lembrava disso. Eu não fazia ideia. Caraca, que legal, véi. Um comandante que serve. Vamos começar pelos comandantes lindades. Quando você libera lá um comandante lindade na sua taberna, aí você fica todo empolgado querendo upar aquele comandante. Só que você não deve upar seu comandante, tá? Você não deve upar o seu comandante de nível. Por quê? Você precisa antes upar as habilidades desse comandante. No nível? Desculpa. No nível 5. Você precisa antes upar essas habilidades do nível 5. Vai upando de uma por uma até chegar no nível 5 de cada uma delas. Por quê? Porque os comandantes lindades demoram bastante para serem upados. Então, se você libera todos os níveis desse comandante, ele vai ficar com... Aqui, nível 1. E eu upando o meu martel, né? E eu upando o meu martel. Tipo assim, já tinha... Já tinha Gengis Khan. Já tinha... Provavelmente já tinha Saladin. Provavelmente já tinha o Alexandre. E eu lá, upando o meu bendito martel. Cara, por quê, né? Por quê, Gandhark? 1, aqui nível 1, aqui nível 1, aqui nível 1. E vai diminuir a eficiência desse comandante. Por quê? Como você vai demorar a upar as habilidades desse comandante. Se você for um free to play, você vai demorar a upar as habilidades desse comandante. E quando você for upar, vai selecionar uma habilidade aleatória. Então, por exemplo, pode cair aqui, nessa habilidade aqui, por exemplo, o Carlos Martel, que é de guarnição. Só que você não vai utilizar muito guarnição no jogo. Você prefere upar habilidades que sejam mais eficientes no campo de batalha. Então... Só pra lembrar pra vocês, galera. Naquela época não existia o bloqueio de habilidades, tá? Naquela época não existia o bloqueio de habilidade. Então por isso que a gente falava, ó, evolui primeiro 1, depois evolui a segunda. E assim você vai liberando. Naquela época não existia. Vamos supor, por exemplo, que caia as 5 primeiras habilidades que você upou só na guarnição. Isso vai ser ruim pra você, porque esse comandante não vai ser efetivo no campo de batalha com a habilidade full guarnição, tá? Então não upa ter os comandantes lendários no início. Espera pra upar uma por uma e deixar cada uma no 5. Aí depois que você deixar a primeira no 5, você upa, deixa a segunda no 5. Upa novamente, deixa a terceira no 5. E assim vai, ok? O Carlos Martel é só um exemplo, mas você deve fazer isso para todos os comandantes lendários. Comandantes épicos. Você deve focar os comandantes épicos. E você também deve fazer aquilo que você fez nos comandantes lendários, né? Vai upando cada uma de suas habilidades por vez. Mas você vai demorar bem menos tempo de upar os comandantes épicos. Tinha um IC ONG, cara. Eu tinha um IC ONG na conta e eu focando no Martel. Porque você consegue escuturas épicas com mais facilidade em eventos, tá? Tem eventos que te dão 20 escuturas épicas se você fica em primeiro lugar. Como o Rei das Tribas, por exemplo. Então, foca nesses eventos, tá? Vai pra uma aliança que é ativa, que faz esses eventos pra você sair bem e poder upar seus comandantes aí mais rápido. Sobre os tipos de comandantes que você deve upar. Rapaz, o Eugil, a foto do Eugil, olha só. Esses comandantes aí, mais rápido. É a cara do Issun Sim. Pera aí que minha webcam tá na frente. É a cara do Issun Sim. É uma cópia. É uma cópia. Sobre os tipos de comandantes que você deve upar, eu aconselho você a focar em apenas um comandante. Até deixar ele no máximo, tá? Não se preocupa se os outros comandantes vão estar fracos e tal. No início do jogo, você não usa tantos comandantes, não. Porque você não consegue preencher várias filhas de trova. Você só consegue preencher uma. Então, foca em apenas uma dupla. Foca em apenas um comandante. Por exemplo, você é infantaria. Pega o Suzu e foca nele. Você é cavalaria. Pega o Pelágio e foca no Pelágio. Se você é de Arquearia, pega o Erma e foca no Erma, tá? Não se preocupa também se você não liberou esses comandantes ainda. Você vai liberar esses comandantes nas tabernas. É bem fácil de liberar esses comandantes. Então, quanto a isso, não se preocupe que você vai liberar eles. Se você não liberar, então guarda a estátua pra poder utilizar em um deles, tá? Fora isso, você, depois de focar em um comandante, aí sim você pode pegar outro comandante de... Por exemplo, se você focou primeiro em infantaria, em um comandante de infantaria. Ou você aprimora ainda mais sua infantaria, evoluindo outro comandante de infantaria. Ou então você parte para um comandante de outra especificação, como por exemplo, o comandante de cavalaria. Certo? Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Se você fez o comandante de infantaria, você tem que fazer uma dupla pra ele também. Que provavelmente vai ser de infantaria. Então, não existe isso de ou. Você fez um, aí ou você faz outra de infantaria, ou vai pra cavalaria. Não, não tem ou. Se você fez infantaria, você tem que fazer uma dupla pra sua infantaria. Se você fez cavalaria, você tem que fazer uma dupla pra sua cavalaria. Só depois que terminar os dois, é que você vai pra outra unidade. Antes disso, não existe ou. Tá? Não existe. Uma parte bem legal para os iniciantes é a parte do Ferreiro. Eu tenho vídeos aí no canal sobre o Ferreiro. É só você pra pesquisar aí. Inclusive, eles têm uma playlist de dicas para iniciantes. Vai lá e confere todos os vídeos dessa playlist. Onde eu explico sobre o Ferreiro. Então, eu não vou falar sobre o Ferreiro aqui. É melhor que você veja aqueles vídeos lá, porque é mais completo. Ok? E, fora isso, é as únicas dicas que vocês podem receber aí para os iniciantes. Tem uma coisa importante também que eu queria mostrar pra vocês. que eu esqueci de mostrar quando eu estava falando sobre as tecnologias. Que é a parte aqui da tecnologia de matemática e gélia. O que essas tecnologias fazem? Do que nunca, rapaziada. Antes, tarde. Do que nunca. Agora, assim, eu poderia ter falado quando eu estava falando da tecnologia militar, né? Porque um vídeo de 29 minutos, o cara que assistiu aquela parte da tecnologia lá atrás, ele não vai ter chegado até essa tecnologia econômica daí, Gandar. Que aí acabou, né? O cara não vai levar a dica da matemática e engenharia mais. Vai só focar na militar e é isso. A tecnologia de engenharia, ela te dá mais velocidade de construção. Ela te dá bons de velocidade de construção. Então, seus edifícios, eles vão demorar menos tempo para serem construídos. Então, depois que você estiver focado lá nas tecnologias militares, você vem aqui e deixa a engenharia no nível 10 e deixa a matemática no nível 10. A matemática, ela vai te proporcionar uma velocidade de pesquisa de 15% quando estiver no nível 10. Então, isso é muito importante para que você diminua os dias, diminua o tempo da sua pesquisa, da sua construção. Certo? Essas pesquisas, elas são muito importantes. Então, vai lá e faz elas. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que deixe seu like. Comenta aí embaixo, compartilha o vídeo no canal. Também se inscreve e ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Ah, outra coisa muito importante. Eu devia ter falado isso no início do vídeo, mas para quem chegou até aqui... Uma coisa muito importante que eu deveria ter falado no início do vídeo, mas eu fui falar quando deu 29 minutos. Vamos ver o que é. Vai aí na descrição. Vai ter um site do Rock Brasil, onde você pode acessar. Vai ter várias dicas lá. Vai ter várias coisas que vão te ajudar bastante. Vão ter tópicos te redirecionando para vídeos que são para iniciantes. Vai ter grupo de WhatsApp, vai ter grupo de Discord, vai ter grupos de Facebook que vai te ajudar muito. Então, vai nesse site aí no link da descrição, que vai ser o site do Rock Brasil. É um fórum na Unique que vai te ajudar bastante. Então, valeu, galera. Tamo junto e até a próxima. Bom, galera. Cara, o vídeo tem erros, tá? Principalmente ali na parte da civilização. Tem alguns pontos que não são tão explicados. Eu falo uma coisa correta, eu falo uma coisa certa, mas não explico o porquê daquilo, né? Por que fazer aquilo. Talvez porque, na época, o vídeo já estivesse muito grande e eu não queria ficar demorando muito em um único assunto. É, porque eu falei de várias coisas aqui no vídeo. Tem várias coisas, vários pontos. Mas, eu acho que, tirando aquela parte principal da civilização, que ali estava bem errado, bem errado mesmo. As outras coisas até que estão legais, né? Tem alguns pontos do vídeo que são legais. Por exemplo, o VIP falando sobre os comandantes, focar um comandante por vez, focar uma dupla. Então, assim, a parte da construção da tecnologia foi legal também. Agora, a parte da civilização, ó, 0, 0, 0, 0. Mas, o vídeo foi esse. Basicamente, a gente reagindo aqui ao vídeo do canal. Ao vídeo com mais visualização do canal. Eu, até hoje, eu queria entender o porquê que esse vídeo é o vídeo com mais visualização. Acredito que o título, Guia Completo para Iniciantes, foi muito chamativo e é chamativo até hoje. Muita gente ainda cai nesse vídeo. Ah, Gandak, mas não é ruim o jogador iniciante de hoje cair num vídeo desse? É ruim, mas o cara tem que olhar a data do vídeo também. Por exemplo, eu já fiz vários outros vídeos com o mesmo título, trazendo melhores informações. Então, o cara tem que dar uma pesquisada melhor antes de assistir o vídeo, para ele não conseguir aí, não cair em erros, tá? Então, galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!